A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Bom, hoje a gente tem a Cão Mateada aqui no centro. Esse evento é mais para conscientizar as pessoas em relação à causa animal. Aqui em Tapes a gente tem conseguido fazer um trabalho bem legal. A comunidade tem se envolvido bastante, tem nos ajudado no nosso trabalho. E esses animais que a gente está doando hoje é de uma mãezinha gravidinha que foi abandonada aqui no centro. Justamente por estar esperando bebês, né? E a pessoa que nos pediu ajuda para ela, nós fizemos uma troca. Ela ficou fazendo lar temporário para esse animal até ela ter os filhotes e ficarem saudáveis para virem, para ser adotados, né? E hoje ela já ganhou um novo lar. Eu fiquei sabendo agora que ela vai ser adotada, ela e mais um filhotinho. E o nosso trabalho se resume nisso, assim. É mais um trabalho de conscientização mesmo da comunidade. A gravidinha foi o grupo dos Amigos do Bem que postou no Facebook. E eu entrei em contato com a Yali dizendo que eu me prontificava a ficar com ela. Como ela estava quase dando cria, eu não ia deixar ela ficar com os filhotes na rua, né? Aí a Yali um dia foi lá em casa numa quinta-feira e a gente só chegou na praça e ela estava aqui. Foi super rápido, ela entrou no carro tranquila e entrou para a minha casa. No começo ela queria fugir, ficou umas duas noites bem assustada. Mas agora ela está bem tranquila. Agora ela está calma, ela é muito calma, muito amorosa. Nós temos nove voluntárias, né? Mas na nossa página, mesmo o nosso perfil no Facebook, nós temos mais de 2.500 amigos, né? Que nos acompanham, né? Pessoas de outras cidades. Nós recebemos doações também de outros municípios, né? E o nosso trabalho se estende, assim, bastante. Graças a Deus. A adoção é através do termo de posse responsável. A pessoa tem que nos passar CPF, RG, endereço completo, nome completo. E a gente vai fazer um acompanhamento desse animal após a adoção. Todos os animais que a gente consegue lar temporário até serem adotados, eles vão para avaliação, né? Na clínica veterinária. E só são encaminhados para adoção depois de nós termos um laudo da veterinária autorizando, né? Que seja doado porque está saudável, já tem as vacinas, né? Alguns a gente consegue castrar antes da adoção, outros a gente castra depois de doar, né? Porque a gente precisa que alguém faça-se pós-operatório para o animal, né? Que é em torno de 7 a 10 dias, até que cicatrize a cirurgia, né? Então, os nossos animais são todos avaliados para serem doados. O que é 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 o que